Então, pessoal, contando aqui sobre o Estatuto da Terra, a gente viu que minifúndio na aula passada era qualquer pequeno lote de terra, certo? Então, minifúndio para o Estatuto da Terra é qualquer imóvel que não vai dar condições de sustentar uma família, de não se adequar ao conselho de propriedade familiar. Vou fazer mais dois desenhos aqui. Então, nós tenhamos aqui essa área aqui de terra, nós tenhamos essa pequena área de terra. Na lógica, o minifúndio seria esse aqui, o pequeno lote de terra. Mas, pelo Estatuto da Terra, se eu conseguir satisfazer o conselho de propriedade familiar e sustentar minha família nesse lote de terra, ele não vai ser considerado minifúndio. E se nesse grande lote de terra eu não conseguir, devido às más condições de plantio, de colheita, de clima, de solo, etc. Se eu não conseguir sustentar minha família aqui nesse grande lote de terra, esse grande lote de terra vai ser considerado um minifúndio. Estão entendendo? Não adianta, o que importa aqui não é o tamanho, a dimensão da gleba, do tamanho da terra. E sim, as condições de você se caracterizar como propriedade familiar, certo? Platifúndio, grandes extensões de terra. E aqui ele vai dizer que, pelo Estatuto da Terra, ele pode ser por dimensão, ele está falando, grandeza mesmo, que são áreas superiores a 60 vezes o módulo rural fixado para a região em que se localiza. Só um exemplo. O módulo rural, só um exemplo. Em uma determinada cidade, é de 10 hectares de terra. 10 hectares. Então, o que seria um latifúndio por dimensão para essa cidade que tem como módulo rural 10 hectares de terra? 600 vezes o tamanho dela. Então, a gente iria multiplicar 10 vezes 600, que dá 6 mil. Então, 6 mil hectares nessa determinada região caracterizaria um latifúndio por dimensão. Então, qualquer área superior a 60 vezes o módulo rural fixado para a determinada região é considerado pelo Estatuto da Terra como latifúndio por dimensão. Por outro lado, existe o latifúndio por exploração. Mais uma vez, aqui, aquele exemplo. Se eu tiver uma estrutura de terra desse tamanho e outra menorzinha aqui. Digamos que nessa maior estrutura de terra, eu plante... Epa, ele morre. Volta lá. Volta lá. Então, digamos que nessa extensão de terra, eu plante bem direitinho, colha. Enfim, eu produzo anela. Então, ele não vai ser considerado um latifúndio por exploração. Só por dimensão. E nesse pequeno lote de terra, menor do que esse, certo? Se eu não produzir direito, se eu não plantar com eficiência, ele vai ser considerado um latifúndio por exploração. Ou seja, é uma grande parte de terra que não está sendo explorada como deveria ser. Pelo menos você compra milhares e milhares de lote de terra. Deixa lá. Então, eu vou comprar terreno. Vou esperar ele ficar mais valorizado no mercado para vender. Então, se eu comprar uma terra ou se existem terras somente com fins especulativos, nenhum tipo de função social na terra agrária, ele vai ser considerado também um latifúndio por exploração. Então, para vocês não se confundirem, por dimensão, maior do que 600 vezes o módulo rural daquela região. Então, por exemplo, se o módulo rural for 100 hectares, eu vou multiplicar por 600. Então, vai ficar 60 mil hectares no latifúndio por dimensão em determinada região. Por outro lado, se eu tenho uma terra, não produzo como ela me potencializa, explorá-la, e deixo ela deficiente, inexplorada, somente esperando se valorizar para vender, eu tenho ali um latifúndio por exploração. Beleza. Empresa rural, já sabe, rima com agroindústria, agronegócio. Pode ser pessoa jurídica, pessoa física, pública ou privada. Pode ser uma associação, pode ser você sozinho, pode ser uma comunidade. Até também cooperativas, alguns tipos, poderão se enquadrar, dependendo da situação aqui nessa questão de empresa rural. Mas muito bem, o que vai caracterizar a empresa rural é que ela não vai ultrapassar os 600 módulos rurais, naquela área onde ela está localizada. Dentro da empresa rural, o que vai pegar, vamos dizer assim, o que vai mais destacar, é que toda empresa rural, ela tem por obrigatoriedade ter áreas de reflorestamento. Ela utiliza o meio ambiente, o meio natural que ela está produzindo, porém, ela vai destinar uma parte da sua área para reflorestar, certo? E o módulo rural, pessoal, que é aquilo que a gente acabou de falar. Então, o que equivale a uma propriedade familiar? Isso vai variar de cais para locais. Aquele exemplo que eu falei de Apodi. O módulo rural daqui é de 55 hectares de terra. Equivale a propriedade familiar aqui em Apodi, 55 hectares de terra. Se eu for lá para Parnamirim ou Natal, que as condições de clima e de solo são melhores do que aqui, o módulo rural lá vai cair para 22, 20 hectares de terra, certo? Então, tudo isso vai depender das condições ecológicas e econômicas, de solo, de clima, em que vai estar localizado. Nós temos a questão 10. Pessoal lá embaixo revoltado, atirou flecha na torre, armado e foice. A camaradinha lá em cima vai dizer, ó, vocês foram aqui, mas que surpresa. Olha, eu acabei de esquentar um pouco da água. Alguém aceita um chá, um cafezinho, um miojo? Por lá, puto da vida lá embaixo. E pela charge, a gente pode depreender que as lutas sociais, a, alcançaram a formalização da reforma agrária, será que desde as lutas, as ligas camponeiras da década de 50 a hoje, 70 anos atrás, alcançou, realmente, formalizou, legalizou a reforma agrária no país? P, ergueram a bandeira pelo fim da violência no campo. E aí, o que vocês acham? Passado aí de estudo. C, implantaram políticas públicas consideradas eficazes? Ou questão de política pública, eficácia, eficiência, vocês vejam que muita gente foi assentada. Porém, não resolveu ainda o problema da terra. Muita gente também responsável foi assentada, ganhou uma casinha, ganhou um lotinho de terra, e não vendendo para beber de cachaça, e comprou outras coisas, comprou um celular, enfim, ainda ficou no campo de novo, lutando com a reforma agrária. D, representam parte dos anseios populares por justiça social no campo. Bem, acerti. Vamos para aí. Deixam claro que a violência no campo não faz parte das ações campesinas, dos camponeses. Faz parte ou não faz? Vocês acham? Faz sim. Então, pessoal, a questão mais correta, assertiva D. Tudo isso é um anseio, certo ou errado, creio que seja certo, ou justiça social no campo. Como a gente acabou de falar, o Brasil, 71% das terras agricultáveis estão paradas. E das 29% que estão sendo utilizadas, 53% delas estão sendo utilizadas de maneira errada. Uma piada. E a última questão para a gente ir embora. Terminar o conteúdo. Observe a imagem a seguir, assinar o título de agricultura, ela correspondente. Quem já assistiu essa questão no Enem? Isso aqui já foi questão do Enem. Se eu pegasse na rua, estava um cocoroto grande. Isso aqui não tem nem condições, pessoal. Essa daqui é clássica. Vez por outra cai. Campos de arroz, resicultura no Vietnã. Só observando, pessoal. Pessoal aqui trabalhando. As curvas de níveis. Formação de batentes. Isso. Vai lembrar o quê, pessoal? Tipo de agricultura de jardinagem. Aí, no Enem, jardinagem. Terraceamento, né? Essa condição de batentes. Põe curvas de níveis. Curvas de níveis. Agricultura de jardinagem. Antigamente, é só curvas de níveis. Curvas de níveis. Terraceamento e já. Lera, pessoal. Então, por hoje. É só qualquer coisa. Acione aí no grupo, no privado. A aula que vem vai escolher um tema bom para a gente trabalhar. Estudem, estudem, estudem. Que vocês não perdem nada. Vem aqui se estudar pouco no dia. É melhor que não tenha ajudado nada. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.